Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais vídeos do canal Então galera, se deixamos, deixem seu gostei galera E gente, se inscrevam aqui no canal galera, que é muito importante E rapaziada, logo com isso galera, já ativam as notificações galera Porque gente, quase o dia que tem vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal e ativar as notificações galera Porque gente, no vídeo de hoje galera, eu vou estar ensinando a vocês gente Ah, como galera, deixar os seus vídeos com gostei, escrito gostei e não gostei, beleza? Então isso vai ser meio que um tutorial, mas se você curte o tutorial, deixa seu like, beleza? Então galera, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão deixar, beleza? Eu só vou entrar no Youtube, beleza galera, pra mostrar pra vocês, beleza? Deixa eu só entrar aqui no Youtube Aí tá entrando, beleza galera Aí galera, pra vocês fazerem isso, deixa eu pegar o exemplo de um vídeo aqui galera Esse vídeo aqui, eu acho que tá com gostei, ó Então galera, o seu vídeo aqui vai tá ficando com gostei e não gostei Mas Vitor, como que eu vou tá fazendo isso? Então galera, vocês vão precisar galera, primeiramente aqui do Youtube Studio Que no caso é um editor com thumbnail, mais ou menos assim Então eu vou entrar nele aqui, beleza? Como vocês podem ver Pronto galera, entrei aqui, como vocês estão vendo, né? E aqui galera, como vocês estão vendo, galera Aqui você também aparece algumas coisas que comentaram no seu vídeo, né? E galera, pra vocês fazerem isso, você vai tá logando aqui, né? Com a sua conta e etc Então você vai aqui, beleza? Com o vídeo seu E vai no lapisinho aqui, ó Lá em cima galera, do lado esquerdo, beleza? Então vocês vão clicar no lapisinho aqui E é pronto galera Aí vocês já estão aqui, como vocês estão vendo, tá a descrição, né? E se eu quiser galera, eu posso personalizar isso, beleza? Então primeiramente galera, você vai vir aqui em configurar as reis avançadas E você vai tá nesse aqui galera, ó Vocês veem, vocês estão vendo E pra vocês deixarem aquilo com gostei e não gostei, galera Vocês vão em, é aqui, os usuários podem visualizar as classificações Então vocês vão vir aqui, ó Em dilisgar Pronto, dilisgou galera E aqui você mexe, aqui, tipo, pra você mandar sua categoria Jogos, música e etc No meu caso eu vou deixar entretenimento Você coloca criativo e com moço se quiser, né? E etc E também galera, aqui você vem aqui editar thumbnail Você pode colocar thumbnail Qualquer thumbnail aqui, ó Ela tem aqui, salvou, né galera? Então você seleciona aqui E você vai vir salvar E ele já vai tá salvando galera, diretamente Pronto, salvou galera Agora você vai sair galera E vai voltar pro menu do YouTube, galera Então você vai vir aqui no YouTube E mano, já era galera Agora você só vem aqui no seu canal Fica vendo galera, ó Você só vem no seu canal Vem aqui, ó Entra Pronto galera Já tá Gostei, não gostei E aí galera As pessoas que vão deixar o like E não É Tipo, a pessoa que for deixar o like Ela não vai saber com quantos likes que tá o seu vídeo Só você vai ver Vitor, como que você vai ver Então você Daí você bota no YouTube Estúdio, galera Aí lá, ó Você vê quantos likes que pegou Tá vendo? Mesmo lá, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou finalizar o seu vídeo por aqui Mas se você gostou do vídeo Deixe o like galera E se inscreva no canal Compartilha com os amigos Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço E a nós Valeu Falou Fui Fui